Oi, Davi, oi, Davi, olha a vovó aqui de novo com um novo livrinho sobre amigo, é meu amigo Lázaro. É do Olavo Wiesomischi, esse nome grande, diferente, e as ilustrações de Júlio Carvalho. Ele é pequenininho, mas tem uma história muito bonita, vocês vão ver. Vamos lá? Essa menininha é quem conta a história, o amigo é dela, o amigo se chama Lázaro. Um nome diferente, um nome meio antigo, Lázaro. Meu amigo Lázaro joga bola comigo, olha as mãos dele, mãos grandes, essa é uma dica. Meu amigo Lázaro sabe ler e conta histórias para mim, olha aqui ele de novo com o livro na mão, olha as mãozinhas dele aqui. Meu amigo Lázaro é meu melhor amigo, mora comigo, com a mamãe e com o papai, e ele é bem maior do que eu. Hum, já sabemos que é um amigo grande. Mamãe diz que ele é um moleque, um menino, às vezes parece um bebezão. Opa, é grande, mas parece um bebezão, às vezes, curioso isso, olha só, brinca de corda com ela. Vez por outra faz pirra na hora de comer, e vive esquecendo das coisas. Como assim? Esquecendo? Que coisas? Vamos ver o que ele esquece. Quando lê alguma história para mim, esquece o livro na cozinha. Olha aqui, o livro aberto em cima da mesa. Quando joga bola comigo, esquece de amarrar o sapato e vai descalço mesmo. Olha, vai sem sapato, descalço. Ele esquece, e esquece, e esquece. Vamos ver quem é esse esquecido. Mamãe e papai nunca acharam estranho o fato dele esquecer as coisas, até o dia em que ele se esqueceu. Que curioso. Ele esqueceu a si mesmo. Ele se esqueceu. Como é que pode isso, não é? Se esqueceu de jogar bola comigo no jardim. Se esqueceu de contar histórias divertidas na cozinha. Ele se esqueceu de mim. Até o dia em que a mamãe e o papai leram uma cartinha dele para mim. Ele não se esqueceu de escrever essa cartinha, não é? Mamãe e papai choraram com a cartinha. Eu não, eu ri. Ela gostava muito dele, não é? O que tinha na cartinha? O que será? A cartinha terminava de um jeito engraçado. Terminava assim. Por um menino não tão velho assim. Acho que foi o jeito que vovô encontrou para me dizer. Não se esqueça de mim. Olha, que bonito. Ele esqueceu de tudo. Só não esqueceu de deixar uma cartinha para sua neta querida. E aí sim, ela não vai se esquecer mais dele. Aliás, por tantas outras coisas, ela não se esquecerá mais dele, não é? Como é bom a gente ter um amigo assim, não é? Gostaram? Pois é. Um dia as pessoas se vão. Mas deixam tão boas lembranças no coração da gente. Beijo. Beijo.